Olá, ovelha do Senhor Jesus Cristo, estamos dando início a mais um vídeo em nosso canal Palavra do Dia e hoje nós vamos meditar em 10 salmos poderosos para a sua vida. Hoje nós vamos falar do salmo 41 ao salmo de número 50. Vamos orar cada um deles crendo na resposta de Deus, nas bênçãos do Pai para a nossa vida. O salmo 41 é um salmo que fala sobre proteção àqueles que se refugiam de algum perigo na pessoa de Deus. O salmo 42 é especial para pessoas presas a casamentos desajustados, que trabalham em locais atribulados com pessoas desequilibradas e estão em relacionamentos afetivos. Também nós vamos instaurando o salmo 43, que é um salmo, meu amado irmão, que é ideal para pessoas que estão passando por um momento de crise, tanto financeira como também dificuldades ou separação. Este salmo 43, ele pode te ajudar. O salmo 44, ele é especial para avaliar os benefícios recebidos e valorizar cada pedaço do chão, compreender tantas maravilhas e benefícios que o Senhor tem dado aos seus filhos. O salmo 45, ele é especial para motivar quando o desencanto pela vida estiver se aproximando. Também é ideal para a depressão, tomar o lugar da alegria de viver, a preguiça de tomar o lugar da vontade de trabalhar. Então, pessoas que têm esses sintomas, esse salmo também é ideal para estas pessoas. O salmo 46 é especial para momentos de desespero e desamparo. Quando for traído por alguém, quando for rezado por alguém, quando a morte visitar a família ou quando a necessidade for insuportável. Então, devemos instaurar também esse salmo. Salmo 47, fala de todos os povos que devem exaltar a Deus, porque Ele ampara todos que precisam de ajuda. O salmo 48, são um salmo também muito poderoso, né? É especial para trabalhar a fraqueza e a instabilidade. O salmo de número 49, é uma grande proposta a conduzir o leito à meditação sobre a vida e, por último, o salmo 50, né? Que apresenta um sermão, assim como o 49. Ele destaca a soberania de Deus e mostra que Deus é o juiz de toda a terra. Agora, neste momento, nós vamos orar. Feche seus olhos. Se você tiver uma Bíblia ao seu lado, você pegue a sua Bíblia e ore juntamente comigo. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurará da sua cama de doença. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, Quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs no seu coração, Amontoa a maldade, saindo para fora, e diz o que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, Uma doença, mas ele tem apegado. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, Que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim, E levanta-me para que eu lhe dê o pago. Por isto conheço, eu que tu me favoreces, Que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustenhas nas minhas mãos sinceras, E me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, De séculos em século. Amém e amém. Salmo 42 Assim como servo o Brahma pelas águas corrente das águas, Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, Do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, Enquanto me dizem constantemente, Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, Dentro de mim derramo a minha alma, Pois eu havia ido com a multidão. Foi com eles a casa de Deus, Com voz de alegria e louvor, Com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma, E porque te perturbas em mim? Espere em Deus, Pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, Dentro de mim a minha alma estará abatida, Por isso lembro-me de ti, Desde a terra do Jordão, E desde os Emonitas, Desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, Ao ido das tuas catatupas, Todas as tuas ondas, E as tuas vagas, Têm passado sobre mim. Contudo, O Senhor mandará A sua misericórdia de dia, E de noite, A sua canção estará comigo, Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, Minha rocha, Por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando Por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal, Em meus ossos me afronta Os meus adversários. Quando todo dia me dizem, Onde está o teu Deus? Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, Pois ainda o louvarei, O qual é a salvação da minha face? E o meu Deus? Salmo 43 Faz-me justiça, Ó Deus, E pleiteia a minha causa Contra a nação ímpia. Livra-me Do homem fraudulento E injusto, Pois tu és o meu Deus Da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando Por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz E a tua verdade Para que me guiem E me levem ao teu santo monte E aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, A Deus que é a minha grande alegria E com arpa de Louvarei ao Deus, Deus meu. Por que está batida, Ó minha alma? E por que se perturbas Dentro de mim? Esperem Deus, Pois ainda o louvarei. Qual é a salvação Da minha face? É Deus meu. Salmo 44 Ó Deus, Nós ouvimos Com os nossos ouvidos E os nossos pais Nos têm contado A obra que fizeste Em seus dias Nos tempos Da antiguidade Como expulsaste Os gentios com a tua mão E o plantaste a eles Como afligiste os povos E os derrubaste Pois Não conquistaram a terra Pela sua espada Nem o seu braço Os salvou Mas a tua destra E o teu braço E a luz da tua face Por quanto Te agradaste deles Tu és o meu rei Ó Deus Ordena salvações Para Jacó Por ti Venceremos Os nossos inimigos Pelo teu nome Pisaremos Os que se levantam Contra nós Pois Eu não confiarei No meu arco Nem na minha espada Me salvará Mas tu Nos salvaste Dos nossos inimigos E confundiste Os que nos odiavam Em Deus Nos gloriamos Todo dia E louvamos O teu nome Eternamente Mas agora Tu nos rejeitaste E nos confundiste E não saias Com os nossos exércitos Tu nos fazes Retirar do inimigo E aqueles E aqueles que nos odeia Nos saqueiam Para si Tu nos entregaste Como ovelhas Para comer E nos espalhaste Entre os gentios Tu vendes Por nada O teu povo E não aumentas A tua riqueza Com o seu preço Tu nos pões Tu nos pões Por opróbrio Aos nossos vicinhos Por escárnio E zombaria Daqueles Que estão A roda De nós Tu nos pões Por provérbio Entre os gentios Por movimento De cabeça Entre os povos A minha confusão Está constantemente Diante de mim E a vergonha Do meu rosto Me cobre A voz Daquele Que afronta E blasfema Por causa Do inimigo E do vingador Tudo isto Nos sobreveio Contudo Não Nos esquecemos De ti Nem nos Havemos Falsamente Contra a tua Aliança O nosso coração Não voltou Atrás Nem os nossos Passos Se desviaram Das tuas Veridas Ainda Que nos Quebrantaste No lugar De dragões E nos Cobriste Com a sombra Da morte Se nós Esquecemos O nome Do nosso Deus E estendemos E estendemos Para sempre Para sempre Porque esconde A tua face E te esquece Da nossa Miséria E da nossa Opressão Pois a nossa Alma Estará Batida Até o pó O nosso Ventre Se apega A terra Levanta-te Em nosso Auxílio E resgata-nos Por amor Das tuas Misericórdias Salmo De número 45 O meu coração Ferve com as palavras boas Falo Do que tenho feito No tocante ao rei A minha língua É a pena De um destro Escritor Tu És mais formoso Do que os Filhos dos homens A graça se derramou Em teus lábios Por isso Deus te abençoou Para sempre Singe A tua espada A coxa Ó valente Com a tua glória E a tua majestade E neste Teu esplendor Calvaga Prosperamente Por causa Da verdade Da mansidão E da justiça E da tua destra Te ensinará Coisas terríveis As tuas flechas São agudas No coração Dos inimigos Do rei E por elas Os povos Caíram debaixo De ti O teu trono Ó Deus É eterno E perpétuo O centro Do teu reino É um centro De equidade Tu amas A justiça E odeias A impiedade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu Com óleo De alegria Mais do que A teus companheiros Todas As tuas vestes Cheiram a mirra E a oleaz E cássia Desde os palácios De marfim De onde Te alegram As filhas Do rei Estavam Entre as tuas Ilustres mulheres A tua direita Estava a rainha Ornada De finíssimo Ouro De orfir Ouve filha E olha E inclina Os teus Ouvidos Esquece-te Do teu povo E da casa Do teu pai Então rei Se afeiçoará Da tua Formosura Pois ele É o teu senhor Adora-o E a filha De tiro Estará ali Com presentes Os ricos Do povo Suplicarão Teu favor A filha Do rei É toda Ilustre Lá dentro O seu vestido É entretecido De ouro Levá-la Ao rei Com vestidos Bordados As virgens Que a Campanham Atrarão A ti Com alegria E regogizo As trarão Elas Entrarão No palácio Do rei Em lugar De teus pais Estarão Teus filhos Deles Farão Príncipes Sobre toda A terra Farei Lembrando O teu nome De geração Em geração Por isso Os povos Te louvarão Eternamente Salmo Quarenta E seis É um salmo Bem conhecido Salmo Poderoso E eu peço Toda Atenção De vocês Nesse salmo Quarenta e seis Deus É o nosso Refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Na angústia Portanto Não temeremos Ainda que a terra Se mude E ainda Que os montes Se transportem Para o meio Dos mares Ainda Ainda Que as águas Rujam E se perturbem Ainda Que os montes Se abalam Pela tua Braveza Há um rio Cujas correntes Alegram A cidade De Deus O santuário Da moradas Do altíssimo Deus Está no meio Dela Não será Abalada Deus A ajudará Já ao romper Da manhã Os gentios Se embraveceram Os reinos Se moveram Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Vinde Contemplai As obras Do Senhor Que desolações Tem feito Na terra Ele faz Cessar As guerras Até o fim Da terra Quebra o arco E corta a lança Queima Os carros No fogo Aquietai-vos E sabeis Que eu sou Deus Seria exaltado Entre os gentios Seria exaltado Sobre a terra O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Salmo 47 Batei palmas Todos os povos Aclamai Ao Deus Com voz De triunfo Porque o Senhor Altíssimo É tremendo E Rei Grande Sobre toda a terra Ele nos subjulgará Os povos E as nações Debaixo De nossos pés Escolherá para nós A nossa herança A glória De Jacó A quem amou Deus subiu Com júbilo O Senhor subiu Ao som de trombeta Cantai louvores A Deus Cantai louvores Cantai louvores Ao nosso rei Cantai louvores Pois Deus É o rei De toda a terra Cantai louvores Com inteligência Deus reina Sobre os gentios Deus se assenta Sobre o trono Da sua santidade Os príncipes Do povo Se ajuntam O povo Do Deus De Abraão Porque os escudos Da terra São de Deus Ele Está muito Elevado Salmo Quarenta E oito Grande É o Senhor E muito digno De louvor Na cidade Do nosso Deus No seu santo monte Formoso De sítio E alegria De toda a terra É o monte E cião Sobre os lados Do norte A cidade Do grande rei Deus É conhecido Nos seus palácios Por alto refúgio Porque eis Que os reis Se ajuntaram Eis Lhes passaram Juntos Viram-nos E ficaram Maravilhados Ficaram assombrados E se apressaram Em fugir Tremou ali Os tomou E dores Como de mulher De parto Tu quebraste As nauas De Tarsis Com o vento Oriental Como o ouvimos Assim o vimos Na cidade Do Senhor Dos recércitos Na cidade Do nosso Deus Deus A confirmará Para sempre Lembrar-nos Ó Deus Da tua Benignidade No meio Do teu templo Segundo É o teu nome Ó Deus Assim é o teu louvor Até os confins Da terra A tua mão direita Está cheia De justiça Alegre-se Os montes De Sião Alegre-se As filhas De Judá Por causa Dos teus juízos Rodeiai E os ouvidos Todos os moradores Do mundo Tanto baixo Como altos Tanto rico Como pobres A minha boca Falará de sabedoria E a meditação Do meu coração Será de entendimento Inclinarei Os meus ouvidos A uma parábola Declararei O meu enigma Na harpa Porque temerei Eu nos dias maus Quando me encercar A iniquidade Dos que me armam Ciladas Aqueles que confiam Na sua fazenda E se gloriam Na multidão Das suas riquezas Nenhum deles De modo algum Pode remir Ao seu irmão Ou dar a Deus O resgate dele Pois a redenção Da sua alma É caríssima E cessará Para sempre Porque vivia Para sempre E não veja Corrupção Porque ele vê Que os sábios Morrem Perecem igualmente Tanto louco Como brutal E deixam A outros Os seus bens O seu pensamento Interior É que as suas casas Serão perpétuas E as suas habitações De geração Em geração Dão As suas terras A seus próprios nomes Todavia O homem Que está Em honra Não permanece Antes É como os animais Que perecem Este caminho Deles É a sua loucura Contudo A sua posteridade Aprova As suas palavras Como ovelhas São postes Na sepultura A morte Se alimentará Deles E os restos Terão Domínio Sobre eles Na manhã E a sua Formosura Se consumirá Na sepultura Habitação deles Mas Deus Remirá A minha alma Do poder Da sepultura Pois me receberá Não temas Quando alguém Se enriquece Quando a glória Da sua casa Se engrandece Porque quando morrer Nada levará consigo Nem a sua glória O acompanhará Ainda que na sua vida Ele bendice A sua alma E os homens Te louvaram Quando fizeram Bem a ti mesmo Irá Para a geração De seus pais Eles nunca Verão a luz O homem Que está em honra E não tem entendimento É semelhante Os animais Que perecem Salmo 50 O Deus Poderoso O Senhor Falou E chamou A terra Desde o nascimento Do sol Até o seu ocaso Desde Sião A perfeição Da formosura Resplandece Seu Deus Virá o nosso Deus E não se calará Um fogo Se irá Consumindo Diante dele E haverá Grande tormenta Ao redor dele Chamarão Os céus Lá do alto E a terra Para julgar O seu povo Ajuntai-me Os meus santos Aqueles que fizeram Comigo Aliança Com sacrifícios E os céus Anunciarão A justiça Pois Deus Mesmo É o juiz Ouve povo O povo meu E eu falarei Ó Israel E eu Protestarei Contra ti Sou Deus Sou teu Deus Não te repreenderei Pelos teus sacrifícios Holocaustos Que estão Continuamente Perante mim Da tua casa Não tirarei Bezerro Nem bodes Dos teus currais Porque meu É todo animal Da selva E o gado Sobre milhares De montanhas Conheço Todas as aves Do monte E minhas São todas As feras Do campo Se eu tiver Fome Não tuderia Pois meu É o mundo E toda A sua plenitude Comerei Eu Carne de touros Ou Beberei Sangue de bodes Oferece A Deus Sacrifício De louvor E pagai Ao Altíssimo Os teus votos Invocai-me No dia Da angústia Eu te livrarei E tu Me gloriarás Mas o ímpio De Deus Que fazes tu Em recitar Os meus estatutos E em tomar A minha aliança Na tua boca Visto que Eu des a correção E lança As minhas palavras Para detrás De ti Quando veis O ladrão Consentes Com ele E tens A tua parte Com adúlteros Solta A tua boca Para o mal E a tua língua Acompanhe o engano As senta-te A falar Contra teu irmão Falas mal Contra o filho Da tua irmão Da tua mãe Estas coisas Tem feito E eu me calei Pensava Que era tal Como tu Mas eu te Arguirei E as porei Por ordem Diante dos teus olhos Ouvi Pois isto Vós Que vos esqueceis De Deus Para que eu Vos não faça Em pedaços Sem haver Quem vos livre Aquele Que oferece O sacrifício De louvor Me englorificará Aquele Que bem Ordena O seu caminho Eu mostrarei A salvação De Deus Meus amados Meus amados irmãos São dez salmos Para várias áreas E agora Que nós Meditamos E oramos Meus amados Queridos Estes dez salmos Poderosos A parte de Deus Agora nós Vamos orar Pelos pedidos Vamos Interceder E clamar A Deus Por socorro divino Deus amado Mais uma vez Entramos em tua presença Na oração A Deus Dos pedidos Muitos Muitos Pai Pedidos Têm chegado Aqui na plataforma Do Youtube E apresentamos Diante das tuas mãos Famílias Inteiras Vários nomes Pai Têm sido colocados Em comentários E creio Pai querido Que o Senhor Tem visto A oração De cada vida De cada pessoa Ó Deus Que está conosco Que está Ó Pai Nesta comunidade Neste propósito De oração Ó Deus Te pedimos O fortalecimento Da fé O fortalecimento Espiritual Que as cadeias E as amarras Venham cair por terra Que os planos Diabólicos Ó Pai Venham ser desfeitos Que o Senhor Venha restaurar A saúde Ó Deus Desta pessoa Que está acamada Desta outra pessoa Pai Que passou por cirurgia Desta pessoa Que está no leito De uma UTI No leito De uma enfermaria Que está precisando Ó Pai De um milagre Da tua parte De uma cura Do Senhor Ó Pai Nós oramos Através do nome De Jesus Cristo Que tu venha curar Ó Pai Porque tu és O mesmo Deus Tu és imutável O Senhor não muda Ó Jesus Vai de encontro Neste momento Há pessoas Que se encontram Depressivas Pessoas Ó Pai Que se encontram Inquietas Perturbadas Ansiosas Senhor Pessoas Ó Pai Que estão Que estão Com o coração Partido De lá Estilado Que estão Necessitando De uma palavra Um conforto Do Senhor Vai de encontro Ó Pai A corações A vida Senhor Amar A casamentos Ó meu Deus Que o inimigo Tenta entrar E destruir Que o inimigo Tenta Ó Pai De todas as formas Mas de todas as maneiras Destruir o lar Senhor Repreendemos Através De Teu nome Ó Jesus Toda a seda diabólica Sobre os casamentos Que venham cair por terra Oramos Ó meu Senhor Deus querido E colocamos Diante das Tuas Mãovidas Que precisam Ser libertas Pessoas Ó Pai Que até Ó Deus Tentam Se libertar Mas por si só Não tem forças De sair Ó Pai Do álcool Das drogas Ou de outros vícios Mas no Teu nome Ó Pai Nós somos Mais do que vencedor E eu oro Eu suplico Ó Pai Por vidas Que se encontram Desta forma E desta maneira Que venham ser alcançadas Pelo poder da oração Pelo poder da palavra Deus querido Ó Pai Vai de encontro Esta pessoa Que está do outro lado Orando conosco Neste vídeo Ó Pai Abençoa Abençoa Pai A vida financeira A vida Ó Pai Espiritual Ó Deus Entra com providência Na vida do Teu filho Na vida da Tua serva Senhor Ó Pai querido Que o Teu nome Vinha ser engrandecido Exaltado E glorificado Na vida de cada um Até o próximo vídeo Vinha ser engrandecido